Como forma de incentivar o pagamento das contas de luz por meio do Pix, a CEMIG lançou a promoção Conta com Pix. O cliente que pagar suas faturas por essa forma de pagamento, que é mais moderna e segura, concorre a até 2 anos de contas pagas na CEMIG. Para concorrer, basta abrir o aplicativo do seu banco e selecionar a opção Pix. Em seguida, apontar a câmera do seu celular para o QR Code da conta e confirmar o pagamento. Lembrando que não é necessário ter chave Pix para essa operação. Depois, é só cadastrar seus dados no site CEMIG.com.br barra Conta com Pix. Os clientes que pagam ou começarem a pagar suas contas por débito automático também podem participar. Para isso, basta cadastrar suas contas de luz pagas por este meio de pagamento no site da promoção. Além disso, é possível receber uma chance extra. Caso o cliente já seja cadastrado ou se cadastre para receber a fatura por e-mail. Os ganhadores receberão R$ 5.000 em créditos na CEMIG, via desconto na conta de luz, que podem ser consumidos em até 24 meses. Quanto mais contas forem pagas, maiores as chances de ganhar. Para mais informações, acessar o site CEMIG.com.br barra Conta com Pix.